Fala aí galera, beleza? Trazer novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar um ataque de CV10 aqui ó, o ataque mais forte do Clash of Clans, um Lalum Só que essa estratégia é utilizando os Raio, muito da hora cara, pode utilizar que você vai imitar demais Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é super importante pro crescimento do canal Inscreva-se no canal se você não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo novas estratégias aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que é executado certinho, pra não ter erro, pra você petezar todo mundo O PT aqui ó, do Pepeu aqui ó, nesse CV10 fumato, foi com o ataque mais forte do Clash of Clans, que foi com Lalum Só que aqui ele utilizou esse ataque que tá na moda aí ó, é o Zap Lalum, utilizando os Raio pra pegar o castelo e já matar a Rainha Principalmente assim ó, se a Rainha tiver próximo do Castelo do Clã, pra você utilizar o seu Raio, aí você pode utilizar essa estratégia aqui ó Mas o Lalum tem várias jeito de usar o Lalum hein, mas esse aqui eu acho muito mais fácil, se você já tem uma noçãozinha de dropar os balões cara Porque o que complica o ataque com Lalum é Castelo e a Rainha Porque se não pegar, conforme as tropas estiverem no Castelo, dá merda E se a Rainha não matar também já era Isso, e pra quem não manja muito de Iwak, esses outros ataques com Lalum que é mais complicado Esse aqui eu acho bem de boa, porque se você pegou um Leltinho Que dá pra você destruir o Castelo e matar a Rainha com os Raio Aí já era, vale a pena aí ó, você aprender Se você aprender o Lalum, você vira Mito Aí aqui ó, como ele queria matar a Rainha e pegar esse Dispersor E ele ficou esperando a Rainha assim ó, movimentar Quando ela chegou aqui no Meizinho ó, ele pegou e jogou 4 Raio Já dando dano na Rainha e pegando esse Dispersor Usou mais 2 Raio aqui ó, e o Terremoto Já pegou e Dispersor, aí a Rainha tava aqui no Meizinho e ele jogou o último Raio Já destruiu, acabando de destruir o Castelo e já finalizando a Rainha Ele fez uma entradinha aqui com os Heróis ó, com o Rei e a Rainha aqui ó Pra poder pegar essas Bersas, essa Antiaérea Pega isso aqui ó, e dá o Direcionamento E entrou com os Balões aqui ó Entrou com o Lava e os Balão E fez isso aqui ó, finalizou aqui ó Eu não manjo muito de Lalum, mas eu vejo muito a galera usando Ele utilizou uma Fúria aqui ó Ele jogou uma Fúria aqui, ele entrou com o Bond aqui ó Ele jogou uma Fúria, pra pegar essas Tordomaga Porque o que ripa os Balões cara, é Tordomago E capota os Balão rapidão Então tem que tomar muito cuidado com Tordomago e TI múltiplo Se tiver TI múltiplo Eu aqui ó, na minha ideia Na minha humilde opinião Eu entraria igual ele entrou aqui ó Eu usaria aceleração pra eu pegar essas Tordomago Porque como ele entrou com o Lava aqui ó O Lava tanca as Tordomago E ele já pegava com a aceleração E usava uma Cura aqui no final ó Porque como ele levou uma Fúria aqui E usou a aceleração aqui ó Tinha duas Tordomago no final E só ficou um Balão vivo Quase que dá merda ó Quando é assim cara, o TI múltiplo E tiver Tordomago, principalmente duas É melhor você levar Cura Jogava uma Cura aqui ó, já era cara E sobrava um monte de Balão Eu vou mostrar aqui ó, como que foi executado Pra você ter uma noção aí ó Cara, é... Se você manja de Lalum Esse Zap Lalum aqui ó, é muito de boa É uma mão na roda aí ó Pra quem tem dificuldade de usar o Alki Fazer Cunho Alki Que é muito complicado O pessoal usa demais né Lalum com Cunho Alki Mas é complicado demais É fazer um Alki pra jogar pra dentro da vila Pra pegar castelo Pra matar a Rainha E com Zaps Igual aqui ó Pegar um Lealtinho top assim ó Joga... Jogou quatro Raio Em cima da Rainha aqui ó Mais dois aqui ó, usou o Terremoto Vai pegar o Dispersor E agora a Rainha aqui ó, ficou com um de Life E ele vai jogar outro Raio ó Finalizou a Rainha E pegou o Castelo Ó, fez uma entradinha aqui ó Pra pegar essas defesas Já pra dar um direcionamento pro Lalum aqui ó É, se você não manja de Lalum Tem outras estratégias aqui no final do vídeo Eu vou deixar o... Uma playlist aí De... Uma playlist de ataque de CV10 Tem muitas estratégias diferentes aí ó Caso você não manja Ou não consiga usar igual eu o Lalum Aí você vê lá na... Na playlist E olha lá um ataque que você acha bom Que você consegue executar de boa Ó, o Lava trollou ó Ah cara, eu acho que complicou Foi esse Lava ó O Lava veio pra morte, olha Era pro Lava vir pra essa... Pra essa antiaérea Ó, tá vendo essa fúria aqui ó Essa fúria eu acho que foi o erro Eu não tinha observado esse... Esse... O Lava né O Lava veio pra essa antiaérea ó Eu acho que por isso que... Que complicou mais um pouco Mas mesmo assim cara Eu acho que esse... Lugar dessa fúria Se ele deixa uma cura aqui pro final Tinha sido melhor Ó, dropou o balãozão aqui Os balões ó Ó, foi dropando Onde eu tinha duas aceleração Mas agora complicou ó Ó, duas... Duas... Toro do Mago Ó, tá vendo a Toro do Mago Cara ó, vai ripar todos os balão aqui ó Tá vendo Tanto que é o perigo Se tem uma cura aqui ó Jogava a cura Ainda tinha uma besta aérea ó Jogava uma cura aqui ó Tinha... Não tinha complicado o ataque ó Ó, ó aí você vê ó Quase que deu merda Olha a Toro do Mago Cara, o Tanque a Toro do Mago É desgramenta Quase que ri pro PT ó Então por isso que eu falo Cara, Toro do Mago tem que tomar muito cuidado Se tiver igual aqui ó Leva uma cura Principalmente for... Onde você for finalizar com o Lalum Pra você curar Senão tem um risco da merda Mas é forte demais ó Olha aí Ainda tinha um monte de Lava Pops aqui ó Um Baby ainda vivo E um Balãozinho Um Balãozinho Mito Cara, top demais esse ataque Muito forte Pra quem manja É uma mão na roda aí ó O Lalum é fortíssimo Vale muito a pena aí ó Quem tem vontade de aprender Dá umas treinadas aí ó Que vira Mito E pra você que assistiu esse vídeo até aqui Eu vou te presentear aqui com esse layout ó Ó Defendeu 4 ataques E caiu com CV11 O layout Mito aqui ó Então eu vou deixar aí no... Na descrição do vídeo Pra você copiar ele aí E ripar A galera nas guerras Fazer a galera passar mal aí pra fechar Não esquece de deixar seu like aí Seu like é super importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra você não perder o próximo vídeo Compartilha aí com a galera E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau